Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chadeiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu lembro do dia em que você entrou no bode Quebrou minha vitrola e a minha coleção de Vic Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um carenta Um carenta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nenhum lábio cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer E até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso E por isso eu sofro muito mais Eu sei Que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem bebê psicólogos A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava Você guia E no auge da minha agonia Eu citava Shakespeare Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sãs fica a raiz ambiente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor E então Eu vou ter com a moçada lá no pie Mas pra eles é careta Se alguém, se alguém falar de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um chilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor Mas hoje O meu sãs fica a raiz ambiente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor E então Eu vou ter com a moçada lá no pie Mas pra eles é careta Se alguém, se alguém falar de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Bem em frente ao professor Eu tive um chilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor E por isso E por isso E por isso Que de agora em diante Continua a ver Todaayo Tchau 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 O que é isso?